Ademir Homerge Música de Canoas Olá pessoal querido, aqui é Ademir Homerge, professor de música de canoas estou aqui para apresentar a música que eu compus para a Ashley que foi a vencedora do Decordiano Destaque do Mês de Maio então ela foi o Decordiano que teve mais P's venceu então o Paraí Paraí é participação, ajuda, responsabilidade, alegria e estudo tendo esses 5 pontos o aluno ganhou um P e a Ashley foi a que ganhou mais P's e consequentemente eu fiz uma música compus uma música para ela apresentar junto comigo, ela gravou junto comigo então agora confiram aí Ashley's Theme, o tema de Ashley é para sempre A Música de Canoas 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 Música Vou pegar uma muito melhor Ação no tambor Música 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 Valendo, aquele da doze, só tocando Música 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 Na verdade é tipo assim, quando a gente faz o vídeo é É o aluno e o professor que mais gosta Daquele aluno Música 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 para todo mundo, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo é ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse deixa o vídeo e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal music for all always